O item de número 5, processo 48.500.002999.2015-10. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Eletrobras Termonuclear SA, a Eletronuclear, em face da resolução homologatória 2006-2015, que estabeleceu a receita de venda de energia elétrica das centrais de geração nucleoelétricas ANGRA I e II para o ano de 2016, quanto aos pleitos referentes ao fundo de descomissionamento e aos custos de operação e manutenção. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Na 39ª reunião pública, que ocorreu em 20 de outubro de 2015, a diretoria colegiada da ANEL instaurou a audiência pública 63-2015, com vistas a obter subsídios para aprimorar a regulamentação do cálculo da tarifa das usinas de ANGRA I e ANGRA II, pertencentes a Eletrobras Termonuclear, bem como definir as tarifas dessas usinas para 16. E como resultado da audiência pública, a ANEL emitiu a resolução 695-2015, que aprova o submodo 6.7 do PRORET, o qual define a metodologia de cálculo da receita de venda de energia elétrica das centrais de geração ANGRA I e ANGRA II, e a resolução homologatória nº 2006, de 15 de dezembro de 2015, a qual estabelece a receita fixa para 2016 relativa à geração de energia dessas centrais geradoras e fixa tarifa de R$ 206,29 o megawatt-hora referente à energia proveniente dessas usinas, assim considerada nos reajustes tarifários das concessionárias de distribuição cotistas referente à de 2016. E por meio da carta de 23 de dezembro de 2015, a eletronuclear interpôs pedido de reconsideração contra a resolução homologatória 2006, de 15, o qual questionou a receita fixa definida para as usinas quanto ao item custo de combustível nuclear, fundo de descomissionamento e custo de operação e manutenção. Em relação ao custo de combustível nuclear, a eletronuclear argumentou que o valor atribuído estava aquém das necessidades de aquisição do combustível nuclear para 2016. Em relação aos gastos para descomissionamento das usinas Angra 1 e Angra 2, sustentou que a ANEL estimara esses valores em reais, utilizando a média de cotação do dólar, desde o início da revisão tarifária anterior em janeiro de 2013 até setembro de 2015, o que não absorvia as características de formação do fundo do descomissionamento. Diante disso, solicitou utilizar a média da cotação do dólar de janeiro a setembro de 2015, o que alteraria o valor considerado de R$ 2,51 o dólar para R$ 3,22. A eletronuclear requereu também a revisão do valor considerado na receita para 2016 para o custo de operação e manutenção da usina Angra 1 e 2. Sugeriu que fosse utilizado a prática de média dos períodos de 5 a 2009, com o ajuste de correção da rubrica pessoal proposta anexa, e que representava um valor de OIM na receita de 2016 na faixa de aproximadamente R$ 1 bilhão. Em 11 de janeiro de 2016, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria, e a nota técnica 91, de 8 de abril de 2016, a superintendência de gestão tarifária analisou os argumentos da eletronuclear quanto à parcela de receita associada aos gastos com combustível nuclear. Em 12 de abril de 2016, a diretoria da ANEL então decidiu da parcial provimento ao pedido referente à parcela de receita associada aos gastos do combustível nuclear, e sobrestar a análise dos pleitos referentes ao fundo de descomissionamento e ao custo de operação e manutenção, que ora se retoma a análise. E essa decisão então resultou no despacho 911, de 15 de abril de 2016. A superintendência de regulação econômica, por meio da nota técnica 121, de 2 de agosto de 2017, analisou os argumentos referentes ao fundo de descomissionamento e aos custos de operação e manutenção, e recomendou o indeferimento dos pleitos correspondentes ao relatório. Procuradoria. Os itens 5, 6 e 8 tratam de questões eminentemente técnicas, de modo que a Procuradoria opine em todos eles pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Bom, conforme consta do relatório do pedido de reconsideração contra a resolução homologatória 2006 de 2015, a Eletronuclear questionou a receita fixa definida para as usinas ANGRA 1 e ANGRA 2, relativa aos itens custo de combustível nuclear, sobre o qual o Escolegiado decidiu em 12 de abril de 2016, de fundo de descomissionamento e custo de operação e manutenção, os quais são examinados neste voto. A SRM, então, a analisar o pleito referente ao fundo de descomissionamento, esclareceu que a receita fixa relativa à geração de energia das centrais geradoras nuclear ANGRA 1 e ANGRA 2, definida na resolução homologatória 2006 de 2015, considerava o estudo contendo a estimativa de recursos necessários ao descomissionamento das usinas ANGRA 1 e ANGRA 2, realizado pela Eletronuclear, conforme a regulamentação da Comissão Nacional de Energia Nuclear e a vida útil remanescente estimada das centrais de geração ANGRA 1 e ANGRA 2, a regulamentação da Comissão Nacional de Energia Nuclear e a cobertura tarifária concedida anteriormente à data do processamento da revisão tarifária. A Eletronuclear, na proposta de revisão tarifária, apresentara relatório com expectativa de despesas de descomissionamento das usinas ANGRA 1 e ANGRA 2, validado pelo KINEM, concurso de descomissionamento estimado em US$ 431 milhões para ANGRA 1 e 529 milhões de dólares para ANGRA 2. A ANEL, para atenuar a volatilidade da cotação do dólar, adotou como estimativa em reais esses montantes a média da cotação do dólar desde o início da revisão tarifária anterior, ou seja, de janeiro de 2013 a setembro de 2015, chegou ao valor de R$ 2,51 o dólar. E os valores da cobertura tarifária concedida até dezembro de 2015 referentes ao descomissionamento foram atualizados pela SELIC. E o cálculo contemplado que a Eletronuclear possuía cobertura tarifária para a composição do fundo de descomissionamento anterior a dezembro de 2004, com base em análise retirada à luz dos diferentes arcabouços regulatórios ocorridos entre a entrada e a operação da central geradora ANGRA 1 em 1985 até o final de 2004, bem como em documentação relativa a processos de definição tarifária do extinto DENAI. Bom, no pedido de reconsideração, a Eletronuclear reiterou os argumentos apresentados durante a audiência pública 63 de 2015, que precedeu a emissão da resolução homologatória 2006 de 2015, e a recorrente discordou da consideração de que haveria cobertura tarifária para o fundo de descomissionamento entre 97 e 2004 e da cotação utilizada para converter os custos estimados do descomissionamento para reais, sugerindo fosse adotado R$ 3,22 a cotação do dólar, referente à média de cotação entre janeiro e setembro de 2015. A esse respeito, a SRM, na nota técnica 121, esclareceu que a metodologia definida no submódulo 6.7 do PRORETE definia que o repasse desse curso seria realizado ao longo da vida útil das usinas. Em relação à cotação utilizada para a conversão do dólar americano, a superintendência ponderou que o desempenho futuro do dólar era incerto, o que a estimativa realizada para definir a receita fixa das usinas poderia subestimar ou superestimar a real necessidade dos recursos. A eletronuclear solicitou fosse utilizada série mais curta para estimativa de câmbio e, a esse respeito, a SRM esclareceu que a proposta eletronuclear poderia enviesar o cálculo com efeitos de flutuações conjunturais de câmbio. E o câmbio que importava era o do momento do descomissionamento, pois as estimativas realizadas até esse momento seriam remuneradas e abatidas do montante devido sem qualquer ônus a eletronuclear. A SRM acrescentou que o objetivo da média utilizada pela ANEL era estabelecer a cobertura tarifária o mais robusta possível ao longo da vida útil das usinas, considerando esse fator de incerteza. E, diante disso, concluiu com o que se concorda que a metodologia adotada em consideração da média de cotação entre os períodos de revisão tarifária era adequada e razoável e recomendou a sua manutenção. Quanto aos custos de operação e manutenção, a SRM esclareceu que o pedido de reconsideração não apresentou novos argumentos em relação aos submetidos na audiência pública nº 63, sintetizados a seguir, que a ANEL não utilizaram a benchmark internacional, como no primeiro ciclo de revisão tarifária, que o curso OIM apresentaram tendência de alta nos últimos anos, que a ANEL deveria utilizar a taxa de câmbio projetada para os próximos três anos como referência para comparações internacionais, que chegaram a taxa de 4,20, que a mudança de regra do rateio de custos da administração central em 2010 teria provocado aumento dos custos operacionais e que o impacto dos ciclos de recarga nos custos operacionais da usina. E com base nesses fundamentos, a proposta eletronuclear na ocasião foi adotar a média dos custos operacionais realizados nos últimos três anos ou a média verificada nos últimos cinco anos. Na decisão que culminou com a emissão de resolução homologatória nº 2006, de 2015, a diretoria da ANEL acolheu a avaliação de tais argumentos constantes na nota técnica 331-2015, conjunto SRM-SGT, que diz o seguinte, a adoção do benchmark internacional não se mostrou viável, pois deveria considerar os preços dos insumos, basicamente custos com pessoal e materiais, praticados nos demais países de referência. Havia pelo menos três grandes dificuldades nessa abordagem. A primeira, obtenção de informações desagregadas suficientes para realizar a comparação. A segunda, definição do preço do insumo eficiente. E a terceira, definição dos tipos e da quantidade de insumos que poderiam não ser os mesmos. Então, essa proposta também se mostrou inviável. Pela falta de sensibilidade dos resultados, a taxa de câmbio é considerada e a necessidade de desenvolver metodologia de conversão cambial apropriada para comparar custos de moedas distintas. A eletronuclear não apresentara evidências empíricas robustas para indicar a tendência clara de crescimento dos custos operacionais das usinas e coiares no mundo e que a consideração da taxa de câmbio de R$ 4,20 projetada não se mostra razoável. Esse fato foi corroborado com as cotações verificadas ao longo de 2016, que apresentou cotação de R$ 3,24, o dólar comercial, em dezembro. E que a mudança de regra de rateio dos custos da administração central em 2010 teve impacto, ou seja, aumento de custos operacionais a partir deste ano e a redução do custo de investimento incorporado pela receita fixa definida na resolução homologatória 2006-2015, aumentando o custo de OIM em relação à proposta submetida à audiência pública 63 em aproximadamente R$ 30 milhões. E que o impacto dos ciclos de recarga não foi evidenciado no histórico dos custos operacionais da usina. Então, para calcular a receita fixa definida na resolução homologatória nº 2006-2015, utilizou-se como referência para a cobertura tarifária ao menor custo observado entre 2005 e 2014. E essa abordagem se baseou no fato de que o período não houve expansão da capacidade de salário da usina, portanto, não haveria justificativa para o aumento acentuado do custo operacional, conforme verificado especialmente entre 2009 e 2010. Trata-se de benchmark econômico da empresa em relação ao desempenho histórico. Verifica-se que os fatos e os argumentos referentes ao fundo de descomissionamento e aos custos operacionais e de manutenção, constantes do pedido de reconsideração interposto pela eletronuclear, foram os mesmos apresentados na instrução que culminou com a edição da resolução homologatória 2006, lá de 2005. Assim, conclui-se pelo indeferimento dos pleitos, com vistas à revisão dos custos referentes ao fundo de descomissionamento e ao custo de operação e manutenção, definidos na resolução homologatória 2006, o que finaliza a análise do pedido de reconsideração interposto pela eletronuclear, tendo em vista que dividimos em dois blocos de análise. Bem, passo à leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00. 29.99.2015, dito 10, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela eletrobras termonuclear. A eletronuclear, em face à resolução homologatória 2006 de 2015, que estabelece a receita de venda da energia elétrica das centrais de geração nucleoelétricas ANGRA 1 e 2 para 2016, no mérito negar-lhe provimento aos pleitos referentes ao fundo de descomissionamento e ao discurso de operação e manutenção OIM ao voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecido, pedir de reconsideração interposto pela eletrobras termonuclear SA, eletronuclear, em face à resolução homologatória 2006-2015, que estabelece a receita de venda da energia elétrica das centrais geradoras nucleoelétricas ANGRA 1 e ANGRA 2 para 2016 e, no mérito, negar provimento aos pleitos referentes ao fundo de descomissionamento e aos custos de operação e manutenção OIM. Próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.